Segundo informações que tivemos, o veículo do caminhão estava transitando nessa avenida que a gente se encontra. Quando teve um pare, infelizmente o condutor da motocicleta lançou esse pare e chocou-se contra a lateral do caminhão. Infelizmente ele não existiu os instrumentos. Em acordo com a perícia que fizeram na motocicleta, ambos o chassi e o número do motor estavam raspados. E o lacre da moto também estava rompido. O que pode levar a crer que seja uma moto produto de crime. Inclusive a cor dela não é preta, a cor dela é azul. Também foi adulterada. Segundo informações novas que tivemos dos familiares dele, ele ainda é menor de idade e consequentemente não tem habilitação. A gente foichonado pela Polícia Militar, a gente foi fotociclista. Ele colidiu eencei uma pressa na frontal do caminhão. Ele se tritou no ventral, na vocação e de Ascension區 Perfect. Obrigado.